Ele tem vários nomes, Santa Claus, Kris Kringle, Espírito de Natal, Papai Noel ou simplesmente Noel para os mais chegados e para as renas. E você sabe quem foi realmente o Papai Noel e como ele surgiu? Ficou interessado? Então vem comigo que é sobre esse bom velhinho que eu vou falar. Eu sou o Marcelo e você está no DeTudo, seu canal de teorias, notícias e curiosidades. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece, acione o sino de notificação para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então, bora que é curiosidade! O verdadeiro Papai Noel Estamos na época de Natal, quando é comemorado o nascimento de Jesus. E com essa data, temos o bom velhinho que conhecemos como Papai Noel, que traz presente para as crianças que foram boazinhas durante o ano e carvão para aquelas que não se comportaram bem. Agora, se você não sabe como ele surgiu e por que ele dá presentes, acompanhe o vídeo até o final que você vai descobrir. Bom, aproveitando, se você não quer ganhar um grande pedaço de carvão no dia 25, já deixa aquele like e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? Bom, eu vou dividir o tema em alguns tópicos para ficar mais fácil de entender quem ele é e por que ele distribui presentes e por que se veste de vermelho e branco e como conquistou o mundo e a imaginação de milhares de crianças. O Papai Noel real Sua imagem está atribuída a um velhinho generoso que passa o ano com seus doentes fabricando presentes para as crianças. E na noite de Natal, percorre o mundo, descendo por chaminés e deixando os presentes no pé das árvores de Natal. Contudo, essa ideia e imagem, historicamente falando, remete a São Nicolau. Padroeiro da Rússia, Grécia e Turquia. Ele foi um bispo cristão, nascido por volta do ano 270 d.C. na Turquia e participou do concílio de Nicea. Segundo a história, São Nicolau era um homem muito rico e de bom coração e que deixava saquinhos de moedas próximo às chaminés das casas e dentro das meias das pessoas que colocavam elas para secar. Claro, sempre procurando pelas famílias mais necessitadas. Daí vem a tradição do saco de presente e da entrada pela chaminé. Os presentes. Bom, os presentes mudaram com o passar do tempo e já na era moderna deixaram de ser moedas e passaram a ser presentes de verdade. Segundo informações, isso ocorreu devido à data a ser comemorativa ao nascimento de Jesus Cristo. E por que a história nos conta que ele foi presenteado pelos três reis magos. Assim, começou a tradição de se dar presentes para as crianças em comemoração ao nascimento de Cristo. As roupas e a conquista do mundo Bom, segundo que se tem notícia, as roupas do bom velhinho eram inicialmente marrons ou verdes escuras. Somente em 1886, o cartunista alemão Thomas Nasch fez uma ilustração com as cores vermelho, branco, com cinto preto para a revista Harper's Weeklys. E isso ganhou popularidade na Alemanha. Somente em 1931 que essa imagem ganhou o mundo, como uma campanha publicitária da Coca-Cola, que aproveitou que as cores da sua marca eram as mesmas do Noel e popularizou a imagem do Sr. Bonachão de barbas brancas que distribui fé, esperança, caridade e amor, que são os maiores presentes que se pode ganhar ou dar. Bem, só para constar, São Nicolau nunca morou no Polo Norte, hein? Agora que você sabe um pouco mais sobre o homem que ainda hoje distribui o espírito natalino pelo mundo, o que acha dele? O que acha dessa curiosidade? Você continua a acreditar no Papai Noel? Deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. eu hum, 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 hum.